Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Gosto muito de livros, jogos, filosofia e dentre outros assuntos. No vídeo de hoje eu vou terminar de ler os comentários aqui da galera e responder. E eu vou tentar fazer isso de forma rápida e simples, para que eu possa seguir para outros assuntos logo. Então, muito provavelmente, a edição desse vídeo aqui não vai ser das melhores. Eu não vou colocar meme nem nada. Vou só simplesmente dar atenção para a galera e seguir a vida. Vamos lá? Bom, estamos aqui nos comentários do canal. Primeiro comentário que a gente se depara é com o Noctriel Play Games, que curiosamente está aqui no overlay da Twitch. Então, esse cara seguiu a nossa Twitch. Legal. Valeu, Noctriel. Você é o cara, velho. Noctriel diz... Eu sou novato nesse jogo. Tenho 15 dias jogando ele. Admito que no começo passei muita fome. Mas assim que foi possível fazer a vara de pesca e secador, a minha vida melhorou muito. Hoje eu já tenho mais de 800 peixes secos. Só morri 5 vezes. Uma no level 14 e as outras no level 30 e 33. E mesmo assim só morri porque não prestei atenção no que estava fazendo. É, cara, eu também já passei muito aperto nesse jogo quando eu era novato. Principalmente por falta de experiência. Mas depois que você aprende a jogar, ele fica fácil. E muitas vezes a gente só morre mesmo por falta de atenção. Porque se você entrar numa batalha difícil e você for esperto, dá pra fugir. Então, você só morre se você for muito descuidado ou se você não prestar atenção. Essa é a verdade. Mas a gente tá numa boa versão do jogo. Antigamente, se você morresse no jogo online, era game over, filho. Você perdeu a sua conta. Só criando o cru save. Vamos aqui curtir o comentário dele e mandar um amei. E aqui tem o Noctrial de novo. Já tô no level 34. Não tô vendo muita vantagem do comércio. Já ganhei presente sem pedir. Não peço. Me lasco sozinho. Não peço. Na verdade, tô achando que me mandaram enganado. Bom, eu também não gosto do comércio. Eu sempre joguei DR pela aventura. Pra saber o final da história. Porque eu gosto de fazer as missões, sabe? As quests. Esse negócio de ficar fazendo comércio com a galera. Ficar acumulando itens, colecionando. Não é pra mim. Eu acho a maior besteira. Mas o jogo sobrevive com isso, né? Porque basicamente as atualizações que ele tem é só pra mexer na história. Não acrescenta nada. Só fica mudando as missões. E a galera que se mantém jogando se mantém por causa desse negócio de comércio. E eles realmente ficam doando itens porque eles não tem o que fazer. Aí eles saem no meio do mapa e ficam doando itens pra galera que precisa, sabe? Pros novatos. Eu já fiz isso, mas fiz pouco. Porque eu acho... Eu acho chato. Nada contra com quem faz, né? Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu acho chato e não faço. Até por causa disso que eu não jogo DR tem um tempão. Inclusive já tô até com vontade de jogar de novo. Me deram 100 potes de comida vermelha. De todos os remédios me deram 100 unidades. Todos os tipos de ferramentas de aço. Só a serra e o pé de cabra que tinha menos de 10 de uso. E 100 unidades de energia, quase 100. É isso mesmo. Isso aí é um kit que a galera monta pra ajudar os novatos. Não foi nada enganado, não. A galera te deu porque quis mesmo. É impossível te mandar um negócio desse errado. E se mandar também não faz falta, tá? Porque esses itens aí, depois que você começa a jogar bastante, eles ficam praticamente a preço de água. A gente consegue fazer muito. Curtida, coração, curtida e coração. Emerson Cipriano. Esse é o mesmo jogo que tem na Play Store? Sim, cara. É o mesmo jogo que tem na Play Store. Eu jogo no computador, pelo emulador. Mas é o mesmo jogo, com as mesmas pessoas. Inclusive se a gente for jogar ao mesmo tempo. A gente consegue jogar junto. Mesmo eu jogando pelo emulador. O emulador faz com que o meu computador seja basicamente um smartphone. Mas o servidor é o mesmo, entendeu? Carlos Daniel Kozak. Ajuda eu lá no jogo, meu nome é Kozak. Estou no Iheazan. Cara, não sei como eu posso te ajudar. Talvez te tirando alguma dúvida. Ou com os tutoriais que já tem aí no canal. Porque eu quase não jogo esse jogo, sabe? E hoje em dia, a gente não consegue passar por cima dos rios. Cara, a forma garantida que eu posso te ajudar é com os tutoriais que já tem aqui no canal. Ou eu posso postar novos também. Porque eu definitivamente não sou esse cara que fica dentro do jogo. Jogando, jogando e mandando itens pra galera e coisa e tal. O que eu posso te ajudar é se você estiver passando um perrengue e não saber como sair, eu posso te dar uma dica. Agora, na verdade, você não precisa de item de ninguém, tá? Se você ficar pedindo item pros outros, meio que você tira a sua graça de conquistar as coisas. De você conseguir jogar do seu jeito. O jogo acaba ficando chato. Cara, eu não faço ideia de como baixam alguma versão antiga. Mas, dá pra você fazer isso, sim. Dá pra você baixar versões antigas. Só que você só vai conseguir jogar no offline. No online, só funciona a versão atual. Quando eu comecei a jogar, era em 2016. O jogo tinha muito menos coisas, mas eu sinceramente preferia aquela versão. Ela era muito mais realista. E era diferente. O jogo meio que tinha um combate na sorte, sabe? Você tinha porcentagem de chance de vitória. Porcentagem de chance de se machucar e coisa e tal. Hoje o jogo tá diferente. Ele tá mais pra estratégia em tempo real, alguma coisa assim. Mas a resposta é essa. Eu não sei como que se baixa uma versão antiga. Mas se você procurar na internet alguma versão, provavelmente você vai encontrar. Pra fazer o download. Curtido e... Amei. Olha o Nocriel de novo, cara. Comecei semana passada, mas já conheci o jogo assistindo os outros jogarem. Eu pego tudo. Não deixo nada pra trás. Monto um acampamento próximo das bases seguras. Ou próximo dos vendedores. Coloco tudo nesses acampamentos. Se um dia eu precisar, eu sei onde está. E é mais fácil pegar. Gostei e amei. Nocriel, cara. Eu fazia isso na primeira vez que eu joguei. Era muito engraçado. Inclusive, se eu entrar na minha conta hoje. Eu ainda passo por alguns acampamentos desses que eu fazia. E tá cheio de entulho. De pneu de carro. De pano rasgado e coisa e tal. Você pode jogar dessa forma. É uma forma válida. Só que... Você acaba atrasando sua vida, sabe? Porque o que meio que interessa nesse jogo é você zerar as missões. E você ficar catando tudo que tem dentro das cidades. Você só tá adiando o final do jogo. Mas tem um ponto positivo. Quando você conseguir avançar pras missões. Elas vão estar mais fáceis. Porque você já vai estar com um nível legal. E muito provavelmente você vai ter conseguido melhorar seus equipamentos. E essa é a beleza do jogo, né, cara? Cada um faz o seu. Cada um tem o seu jeito de jogar. A mesma coisa com a vida, tá? Cada um vive de seu jeito. Cada forma que você joga tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Nenhuma é perfeita. Nenhuma é certa. Nenhuma é errada. Lucas Santos. Já respondi esse mesmo comentário. Tem sim, cara. Mas eu não faço ideia. É só você procurar na internet que você vai achar. Carlos Daniel Kozak. Por que no online vocês ficam tanto em Tillman? Cara, porque é meio que o meio do mapa, sabe? E a galera curte muito comércio. Eu não curto comércio. Eu gosto de jogar pra finalizar as missões. Eu também gosto de lutear um pouco as cidades. Mas faz muito tempo que eu não jogo. Mas Tillman é o meio do mapa. Obviamente você estando no meio do mapa. Fica mais fácil da gente fazer comércio. E da gente ajudar os outros, entendeu? É por isso que a galera fica em Tillman. A gente pode marcar de algum dia, sei lá. Eu te dar um pacote de itens. Só que isso quase não vai fazer diferença na sua gameplay. Isso só vai tirar a graça de você jogar. Mas se você ainda estiver precisando. Deixa aí nos comentários um... Sei lá, um contato seu. E aí a gente marca e eu vou lá levar alguma coisa pra você. K. K. Você parou com o canal? Está há muito tempo sem postar. Seus vídeos são ótimos. Ai, que legal. Fico feliz, cara. Eu fiquei um mês ou dois trabalhando, sei lá. E aí eu não tinha tempo pra fazer. Na verdade eu tinha tempo, só que... Eu ficava cansado. E aí, ah, eu só tô dando desculpa, bista, tá? Foda-se. Eu parei porque eu sou muito inconstante. Mas já estamos voltando de novo. Eu vejo que se eu tivesse continuado... Cara, já tava cheio de inscritos aqui, tá? Vamos continuar. Vamos continuar. Mano, Cossack, de novo. Alguém me manda ajuda lá no jogo. Cara, parece que você tá morrendo. Olha, Cossack, com os tutoriais meus que já tem aí nesse canal, dá pra você zerar esse jogo, cara. Você só precisa saber achar comida. Você só precisa saber viajar direito. E tomar cuidado. Só isso. É bem simples. É sobrevivência básica. Sobrevivência muito básica. Dedsec, mano, gostei muito do seu canal. Jogo DR faz um tempo, mas só agora que eu tô jogando sério. Seus vídeos estão me ajudando muito. Continua com os vídeos, mano. Tamo junto. Pô, valeu, cara. Eu meio que já postei tutorial de tudo que importa no DR, sabe? Só falta eu postar um tutorial de combate. De como você batalhar direito. Como melhorar as armaduras e coisa e tal. Com o que tem aí, já dá pra galera jogar, ficar pró já. Mas se eu tiver alguma inspiração, eu vou postar, véi. Valeu, muito obrigado. Já tá aí curtido e com amei. João Luiz, eu gosto muito desse jogo. Eu também, gosto pra caramba. Inclusive, eu tô precisando entrar de novo. Já faz uns cinco meses que eu não entro. E eu não faço ideia de como é que tá a história. E eu quero ver como é que tá a história, porque ela sempre muda. Vini, vale a pena pagar o prêmio? Cara, vale. Olha, Vini, eu não digo nem que sim, nem que não. Eu digo que depende. Se você for uma pessoa que conversa muito, já vale. Vale a pena você pagar. Agora, se você não conversa, não vale. Porque o prêmio, basicamente, é pra você não ter delay. Os delays lá de dez minutos, pra você poder enviar mensagem. Na versão grátis, você só pode enviar uma mensagem a cada dez minutos. E também pra você receber e enviar pacotes, o prêmio ajuda. Ele diminui o tempo. Então, se vale a pena ou não, vai depender da sua gameplay, tá? E aqui, o Thiago Arruda já respondeu. Sim, vale a pena. Porém, o jogo vem se estragando muito com as atualizações. Eu também não tô muito contente com as atualizações, não, tá? Mas o jogo ainda continua bom. O único defeito desse jogo é porque depois que você zera, não tem mais nada pra você fazer. Justamente por causa disso que eu não jogo ele muito. A Cass falou que isso é verdade. Criste, hein? O guerreiro sempre aqui. E aí, Marcão? Pra que serve o festinho? Cara, o festinho serve pra você desmontar. Você vai obter pólvora e prime pra você fazer novas munições. Só pra isso. Não serve pra mais nada. Guilherme. E aí, meu parceiro, como que se faz pra conseguir o pet que parece uma abóbora? Poxa, Guilherme. Se você perder o Halloween agora, velho, só no próximo. O pet que parece uma abóbora, você pega sempre no Halloween, sabe? E você completando as missões lá, eles te dão. Então, o corvo você pega no prêmio. E a raposa, eu peguei no Natal passado. Provavelmente nesse Natal também você vai conseguir pegar a raposa. K falou. Tô planejando comprar um gift card pra pegar a versão prêmio do jogo. Gostaria de opinião. Se comprar a versão prêmio é uma boa ideia. Pois é, K. Vai depender de você. Vai depender da sua gameplay, sabe? Se você acha que vale a pena, pode investir sem medo que o jogo é legal. Mas se a versão grátis já tá servindo pra você, cara, fica na grátis mesmo e compra o prêmio. Vini falou que, olha, se você interagir no modo conectado mais livremente, vale a pena. O corvo é uma ótima ajuda no combate. E quando ele upa, você poderá mandá-lo em busca de recursos. Olha, essa busca de recursos não vale a pena não, sabe? O corvo sempre volta ferido. E é pouca coisa. Mas se você interage muito, como eu já disse antes, vale a pena. Compartilhando aqui o canal do tio Eliomar. Eliomar aqui é das antigas, hein? Beijo na Nuka Games. Ele é muito engraçado, cara. Os vídeos desse cara é muito engraçado. Cara, e realmente, ele posta o DR quase todo dia. Quase todo dia, sem parar. Eu já tô até na cabeça aqui a introdução dele. Fala, moçada, e coisa e tal. E galera, e... Todo lindo e gostoso e maravilhoso. Eu não sei o que que ele fala. Ele até bugou a cabeça aqui. Então, um abraço aí pro tio Eliomar. E pra galera. Beijo na Nuka aí. Essa máscara, como consegue? Cara, não faço ideia de qual máscara você tá falando. Mas todas as máscaras você consegue jogando. A não ser uma máscara preta, que ela é antiga. E é só pra quem joga o jogo há muito tempo e tem no inventário, tá? Porque muitas vezes eles tiram alguns itens. Mas quem ainda tem no inventário, continua com ela. E eles sempre tão fazendo esse malabarismo aí de criar novos itens. Extinguir alguns outros. Mas máscara é máscara, cara. Serve tudo pra mesma coisa, tá? A única máscara mesmo que vale a pena você ter é a máscara do demônio. Que ela você ganha no evento de Halloween. E a máscara que dá mais proteção de radiação. Que você pega em qualquer lugar. Só essas duas máscaras valem a pena, tá? De acordo com a minha gameplay. Não sei de acordo com a sua. Cada um tem seu jeito de jogar. Meu ascra, minha vida. Belas antes passava pela água. Sim, cara. Passava pela água. Era muito bom. Agora só quando tá tudo congelado. Ó, beijo na nuca. Caralho. Não, esse aqui eu tô aqui comentar. Não, o tio Heliumar aqui a gente tem que responder, cara. Abraço, Heliumar. Sou inscrito há anos. Ó, e eu sei que tu é professor de geografia. Por quê? Porque eu assisto seus vídeos, tá? Assistia, né? Eu não assisto mais. Faz tempo que eu não jogo DR. Eu tava aqui perdido na minha vida. Vamos passar pro próximo. Pra fazer aquavitai tá é fácil. Antes precisava de 100 de cada remédio. Não faço ideia, tá? Não faço ideia de como que tá pra fazer aquavitai hoje. Mas antigamente era muito difícil. Eu, inclusive, eu tenho alguns que eu comprei uns 4 anos atrás. Mas eu comprei de um cara chamado Shimatsu. Que quem jogava aí nas antigas conhece. E eu tenho até hoje. Por que que eu tenho eles até hoje? Eu quase não uso. Eu uso mais vinho, comida, água e cigarro, né? Mas eu não recomendo você fazer isso, não. É só... Minha gameplay é diferente, cara. O cigarro ele acaba te dando alguns pontos negativos. Mas pra mim não faz diferença, tá? Olha só o Eric. Ó, cara. Se eu ofendi, eu peço desculpa. Cara, se você pra me ofender, você tem que nascer de novo. Eu não me ofendo fácil, não, tá? Eu não sou fresco, não. Desenrola, bate, joga de ladinho, meu Deus. Ah, eu vou botar aqui e jogo sim. Hum, delícia. Na real, não fica mendigando no game. É porque eu criei uma conta nova e a outra conta tá bem avançada. Tá, sei, né? Foi você o mendigo. Foi você o mendigo aqui, safado. Você fica mendigando sim, cara. Não vem com essa, não. Não acredito que eu preparar um vídeo. Eu não acredito que eu que fiz um vídeo, cara. Eu não sou youtuber, eu não sou porra nenhuma. Cara, essa era a minha conta secundária. Eu tenho outro nível 100. Quando eu ver você em ti, eu vou retribuir. Não precisa, não precisa. Minha conta é extremamente milionária. Eu tenho armadura de tanque. Eu tenho tudo nesse jogo. Eu só não tenho muita vontade de jogar de tanto que eu já joguei. Eric aqui mandou kkk. Era eu que tava mendigando, tá? Eu já descobri que era você. Como faz aquele machado de titânio? Poderia me dizer? Mano, não tem como você fazer um machado de titânio. Só ganhando em eventos, tá? Evento de Natal tá chegando aí. Você vai conseguir as ferramentas de titânio agora no evento de Natal. Uso a habilidade dieta crua, como até pedras. Eu não uso muito a dieta crua, mas eu já usei, tá? Por que que eu não uso? Ela tira muito ponto positivo do personagem. E quando você aprende a jogar, fica muito fácil você conseguir comida. Então, a dieta crua é meio que uma habilidade inútil. Mas, cada pessoa joga do seu jeito. E é válido se você acha a dieta crua útil, pode usar. Só que tem habilidades melhores. Ótimo vídeo. Valeu, obrigado. Que bom que gostou. Vou mandar aqui um obrigado. E um coração. E esse foi o nosso vídeo lendo comentários do canal. Agora eu posso seguir pra outros conteúdos. Eu posso jogar DR se eu quiser. Mas, muito provavelmente eu vou terminar o conteúdo de leitura que eu tava fazendo do livro de Eclesiastes da Bíblia. E aí depois, sei lá, eu posso fazer alguma gameplay ou algum tutorial. Mas, cá entre nós, cara, eu já fiz basicamente todos os tutoriais relevantes do DR. Não tem mais nenhum relevante. Só tem vídeo de besteira, sei lá, se eu fazer alguma coisa engraçada. Mas, é isso. Tamo junto. E o Marco manda um abraço pra vocês. Fui.